Chifre Chifre é como assombração, geralmente aparece pra quem tem medo. Seja ignorante, mas não seja burro, seja intolerante, mas não seja otário, porque é melhor comer doce de leite com os amigos, que merda sozinho. Se a sua mulher tem um milhão de amigos, parece ser castigo, mas fica um consumo, porque mulher feia, jumento perdido. Só quem procura é o dono. Ê, meu amigo, Ê, meu amigo, Chifre é como assombração, geralmente aparece pra quem tem medo. Ê, meu amigo, Ê, meu amigo, Chifre é como assombração, geralmente aparece pra quem tem medo. É triste a mão do parto, mas eu vou partindo, é inútil pelejar contra a mão do destino, pois a maior parte das mulheres hoje em dia é a grande maioria. Meu amigo, se algum desafeto roubar sua mulher, sua maior vingança é deixá-lo ficar com aquela fuleiragem. Seja ignorante, mas não seja burro, seja intolerante, mas não seja otário, porque é melhor comer doce de leite com os amigos, que merda sozinho. Se a sua mulher tem um milhão de amigos, parece ser castigo, mas fica um consumo, porque mulher feia, jumento perdido. Só quem procura é o dono. Ê, meu amigo, Ê, meu amigo, Chifre é como assombração, geralmente aparece pra quem tem medo. Ê, meu amigo, Ê, meu amigo, Chifre é como assombração, geralmente aparece pra quem tem medo. Geralmente aparece pra quem tem medo.